Tá, e qual que é a periodicidade correta para fazer a relubrificação? Aí, como eu disse, a periodicidade, nós vimos que a quantidade depende da dimensão, mas a periodicidade depende de qual é a condição de trabalho do meu equipamento, do meu rolamento. Que condição é essa? Por exemplo, temperatura. Quanto maior a temperatura de trabalho, maior vai ser a probabilidade daquele óleo se separar do meu espessante, tá? Então, alguns espessantes possuem propriedades melhores de reter esse óleo, por exemplo, trabalhando em alta temperatura. Então, esse é um fator que eu vou utilizar na escolha do lubrificante, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, por exemplo, contaminação é outro fator. Umidade, orientação do eixo, tudo isso vai influenciar na minha periodicidade que eu vou lá relubrificar. Na minha plaquinha de identificação, ele já vem me falando um negócio aqui. Reparem o seguinte, aqui eu tenho informação da quantidade e aqui embaixo ele vem me falando aqui, Mobil Polirex EN, que ele está falando um dos lubrificantes que podem ser usados ou recomendados, e um número aqui de 4.000 H. O que é 4.000 H? 4.000 H, tá? Então, aqui está me falando o seguinte, eu tenho que relubrificar esse motor com 34 gramas no meu rolamento LA, com 27 gramas no LOA, a cada 4.000 H. 4.000 H dá quanto? Depende, né, como que você, que o seu planejamento trabalha, como que, se é por semana, se é por dias, né, se o seu sistema de gerenciamento, se é que tem, ele trabalha por hora, por horímetro, então vai depender muito. Se for por horímetro, você vai setar 4.000 horas. Ah, não, o meu é por dia, então você divide 24 horas por 4.000 por 24, vai ver quantos dias deu. Não, o nosso é por semana, então deu 24, você divide por 7 aquele valor que você achou, você vai achar no semanal, e aí, assim, sucessivamente. Aí, para eu calcular, chegar nessas 4.000 horas, que o fabricante já me falou, então não precisa eu querer ficar recalculando isso agora, ele já me deu mastigado, eu tenho uma fórmula, uma fórmula que eu posso utilizar para poder chegar no meu valor de relubrificação. Renato, isso é só para motor, não, isso aqui vale também para demais equipamentos aos quais você precisa calcular, né, periodicidade, o plano de relubrificação. Essa fórmula, ela é bem simples aqui, ela é o seguinte, ela é um, mais ou menos, né, ela é uma letrinha aqui que é o K, esse K, ele é um fator que nós chamamos de fator de correção, vou explicar o porquê daqui a pouco, aí você faz essa fórmula, 14 milhões dividido pela rotação, vezes o diâmetro interno elevado a meio, ou raiz quadrada de diâmetro interno, menos 4 vezes o diâmetro interno. Esse K aqui, ó, ele é uma constante, que ele é uma resultante, tá, que vai chegar nessas 4.000 horas. Como que eu encontro o fator K? Eu vou multiplicar vários fatores, aí existe uma tabela para você encontrar. Os fatores são esses, a temperatura de trabalho, como que é o nível de contaminação que o meu lubrificante está exposto, qual que é a umidade, a vibração. Nós temos ali, o tipo de rolamento vai influenciar também, né, quanto um rolamento de rolos, por exemplo, ele tende a exercer um esforço lubrificante muito maior que um rolamento de esferas, por causa do ponto de contato. Se a gente pegar um rolamento de esfera, o ponto de contato dele realmente é um ponto. Já um de rolo, não, é uma linha. Você pega o contato ali do elemento na pista, a esfera, ela te dá um ponto de contato. O rolo já te dá uma linha de contato. Então, um esforço maior para o rolamento. Tranquilo? Então, você tem que determinar todos esses fatores de acordo com a tabela, joga ali esse fator de correção, e aí você vai encontrar a periodicidade, tá bom? Mas, puta, então eu tenho lá 30 mil equipamentos, cara. Como que eu faço? Vou dar uma dica. Vai lá no site, por exemplo, da SKF, tem o de Allset, imagino que muita gente aqui já usou, onde ele te dá as opções para você determinar as condições. Por exemplo, contaminação. Uma contaminação, você consegue selecionar tudo. Moderada. Carga. Baixa, alta, média. Se tem carga de choque. Orientação do eixo, se é horizontal, se é vertical. Vou falar disso depois. A relubificação, se ela é pelo rasgo central ou pela lateral. Temperatura ambiente. Você coloca a rotação, qual o tempo, temperatura de trabalho. Então, você coloca tudo. Eu fiz uma simulação com esse motor que é 1.775 rotações por minuto, uma temperatura normal de trabalho, contaminação moderada, carga baixa, sem carga de choque e tal. E ele me deu aqui aproximadamente 4.300 horas. Então, você vê que está próximo do que o meu fabricante recomendou. Tá bom? Então, é uma dica para quem talvez vai precisar de calcular algum plano, alguma coisa aí. Você pode usar o de Allset. Às vezes, tem algumas planilhas também que são disponibilizadas, que já pegou esse cálculo aqui. Você joga esse cálculo no Excel, né? Joga lá os fatores para você colocar no número de puxar automático. E aí, facilita a vida. Beleza? E aí, facilita a vida.